A polícia civil faz os levantamentos a respeito da morte de um mototaxista no final de semana na zona rural de Teoflotone. A vítima foi encontrada ao lado da moto, ele é um mototaxista que trabalhava no sistema de aplicativo aqui em Teoflotone. E eu estive no local, acompanhei o trabalho da polícia civil, da polícia militar e da polícia rodoviária federal nos levantamentos desse mototaxista que foi assassinado em Teoflotone. O corpo de Emerson Batista Silva, de 30 anos, foi encontrado ao lado da moto usada para trabalhar no transporte de passageiros em Teoflotone. O terreno baldio fica próximo ao distrito de Mucuri, na zona rural de Teoflotone. De acordo com testemunhas, o último contato do mototaxista com os parentes foi por volta de 23 horas, quando ele saiu para fazer uma corrida e não mais fez contato. Os familiares acionaram a polícia para registrar o boletim de ocorrência, começaram as buscas, mas o corpo só foi encontrado no distrito de Mucuri, a 30 quilômetros de Teoflotone. Preliminarmente, nós tivemos a chamada do SAMU, acerca de um local que seria de acidente de trânsito. Posteriormente, a equipe vislumbrou que se tratava de um local de crime e acionou a polícia militar. Então, comparecemos aqui e isolamos o local do crime, juntamente com a polícia rodoviária federal, que ficará a cargo desse registro. Então, inicialmente, com indícios de homicídio, de violência no corpo, e aguardando a perícia para ter mais desdobramentos. A polícia rodoviária federal acompanhou o caso e a polícia militar registrou o boletim de ocorrência. A perícia avaliou a cena do crime em busca de evidências. A PM confirmou ter recebido o pedido da família para localizar o mototaxista. Na madrugada anterior, nós tivemos um registro de possível desaparecimento de um cidadão da zona norte da cidade. Sua esposa falou que ele trabalhava com mototaxi, que estava desaparecido. E aí, tudo indica que pela placa da motocicleta, seja ele a vítima desse crime violento. Ao chegar no local, parentes de Emerson entraram em desespero ao confirmar a morte do mototaxista. A polícia descartou a possibilidade de roubo seguido de morte. O veículo que se encontra no local é de posse da vítima, ou seja, a princípio não seria o roubo, né? Então, em breve, devemos ter mais informações acerca da motivação do crime, bem como autorismo. A polícia não informou dados sobre o comportamento social da vítima. Essas informações, nós vamos manter ainda durante as diligências, né? Ter visão de preservar a questão da família, da própria vítima. Então, por hora, essas informações vão contribuir para as nossas diligências. Em caso de desaparecimento de trabalhadores no transporte de passageiros, a PM orienta os parentes a registrar o caso para início de buscas. Na verdade, em nossa região, nós não temos histórico, né? De crimes violentos em virtude de profissionais de aplicativo. Isso é importante ressaltar. Todavia, a esposa tinha uma rotina, né? Então, independente da profissão aí, quando a pessoa tem uma rotina, né? De chegar em casa em determinado local, a polícia militar está sempre à disposição para chamadas em suspeita de desaparecimento, né? Como foi o caso aqui em Tela.